Eu nunca tinha jogado nenhum Storm, tá ligado? Foi aqui o meu primeiro Storm e eu tô apaixonado pelo jogo. A grande pena é que o modo online dele é tão ruim, rapaziada, porque o jogo é muito divertido, na moral. Passou azarado pra pegar SS. Ah, acontece, irmão. Eu queria a do Asma, a ferramenta científica, eu tô tranquilo. Se eu pegar, beleza. Se eu não pegar, tá bom também. Vamos começar esse modo Story aí. Narutinho tá bravo, hein? Ajubi, cuidado com Ajubi, irmão. Hoje tem X1, Nameless? Tem, pra você me bater. Pra quem não sabe, o Nameless é viciadão aí no Storm 4, ele vai me dar uma surra aqui pra vocês verem ao vivo. E aí, Kaoru, como é que você tá, irmão? Tranquilo? É muito maneiro quando o Minato chega nessa parte, né, cara? É sensacional. É muito maneiro, véi. Você é louco. Oxe, deu erro no Plus Ultra? Como assim, cara? Tenta mandar de novo aí. Quatro Hokage. É muito boa essa parte do anime, né? Na moral. Pelo menos essa parte, quando eles chegam, tá ligado? Sumidão não tem, Hugo. Só tem junto com o Chupado Dimensional. O que é isso, cara? O que é isso, cara? Tava feio demais, tava parecendo um boneco. Tá ligado. Tá ligado. Minato brabo. Minato brabo. Não tá funcionando os memes, rapaziada? Será que aconteceu? Tenta de novo aí que eu dei uma resetada no pote pra ver. Chegaram cheio de ódio, irmão. Chegaram cheio de ódio, irmão. Olha ele aí. Tá com um erro mesmo? Caraca, irmão. O server do Stream Elements deve ter bugado. A Sakura. A Sakura já ficou em choque, já. A Sakura? A Sakura? O que é isso? Você é realmente um teste? O que é isso? 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 Eu sou o servidor do Stream Elements. Olha lá, o internal server erro. É o server do Stream Elements. Vou me tornar Hokage. Ah, vai sim, irmão. Nunca falou isso na vida. Chega do nada aqui falando que vai ser Hokage, irmão. Qual é que foi? É o servidor do Stream Elements. Certeza, cara. Espero que volte logo. A cara do Naruto. Sai, Narutim. Oi, é semana da hora pra vocês mandar os memes agora, tá ligado? É a melhor hora pra mandar os memes do Vice Makers. Ah, o comando de Discord tá funcionando. O supera deu certo, rapaziada. Tenta mandar algum outro aí. É. TV 7, cheio de ódio. O que é isso, irmão? Não, e não só por isso. Porque o Sasuke seria um péssimo Hokage, convenhamos. Ele seria um péssimo, péssimo Hokage. Hashirame é muito maneiro, né, cara? Na moral. Aí, voltou, rapaziada. Deve ter saído um em cima do outro agora. Maravilhoso. Ah, vai nós bater nos filhotes de biju. Não fale assim do Sasuke, sou o fanboy dele. Desculpa, mas eu acho que do Zuchirro o Sasuke é um dos piores. Eu acho ele maneiro também, mano. Mas eu acho que ele podia ser menos fresco, digamos assim. Tem alguma parte dele aí na Guerra Ninja que eu acho meio tosco. Ah, vai jogar com o Sapo, mano. Que maneiro. Eu não sabia que tinha umas lutas assim nesse jogo não, cara. Que da hora. Me respeita que eu sou um sapo, irmão. Então, tome. Quer outra? Vai, toma. Caraca, cortou no meio, bicho, mano. Dá licença aqui. Olha que da hora a lesma da Sakura. Da hora que tem umas batalhas bem diferenciadas. No clássico ele é mó da hora. No Shippuden a melhor coisa foi matar o Danzo. Não, tem umas partes do Shippuden que eu acho maneiro dele, tá ligado? Só que... Tem uma parte que ele fica muito frescurente, cara. Dá licença aqui, ó. Segura a minha espada no Gamakish aqui, ó. Cortou no meio. Baneiro. Eu tô indo pro lado certo? Caminho errado. Tô indo pro lado errado, cara. Pula saco. Nice. E aí, Raven? De boa, mano. Bom ter você de volta, irmão. Caraca, levei uma bomba aqui. Beleza, ataquei pro lado certo, viu? Cortou no meio. Atropelar esses bichinhos aqui, ó. Nice. Muito louco. Nossa. Vai que dano, velho. Mano, se isso aí der a solar, vê porque tá chovendo. Talvez falte luz. Demorou, irmão. Tamo junto. Valeu demais pela presença. É muito louco o Gamakish cortando os bichos no meio, cara. Dá licença aqui. Deixa eu passar. Haha. Da hora que o bicho sobra nada. Bota ele, mano. Aí. Aí. Não pode sobrar ninguém aqui, mano. Tem que matar todo mundo. Nossa. Vai. Destrossou o bicho, velho. Acho que eu errei o especial. De leve. Tem tempo. Eu nem vi que tem tempo na parada. Não pode sobrar ninguém vivo, cara. Como assim sobrou gente viva desse lado? Ah, acho que eu tô indo pro lado errado agora. Na verdade, tô indo pro lado certo. Mas tem mais gente viva desse lado. O sangue dos bichos é que nem sangue de mariposa. Mas por que apareceu o bicho pra trás de novo? Caminho errado. Tá bom. Apareceu o bicho pra trás de onde eu já passei. O que é isso? Pisoteia todo mundo. Nice. Vai, dale. Caraca. Chegou um maior ainda? É isso mesmo? É tipo luta de Megazord a parada, né? Vai, Sasuke. Usa essa cobrinha giratória aí. Toma. Que da hora, mano. Só no sapo. Caraca. 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 Vale, levei outra. Já está desistindo? Como assim, Sasuke? Tô batendo no bicho aqui, cheio de ódio. Ranquei-lhe um braço agora. Ranquei logo um braço do bicho. Botar o Itachi no Genjutsu. Apostar uma corrida com o Gai. Vendar os olhos de um Ryuga. Que isso, cara? Não entendi. Ainda bem que eu pulei, né? Foi mal o tempo de sair. A chuva piorou. Demorou, irmão. Obrigado demais pela presença na live. O que é isso, cara? O bichão está cheio de ódio. Então toma logo uns cortes aí pra ficar esperto, irmão. Qual foi? Seu sem braço. Trabalho do quê, cara? Eu trabalho editando vídeos. Sou editor de vídeo, cara. Antigamente eu trabalhava com logística, mas hoje em dia eu edito vídeo. Ah, jubi aí. Só vai. Gamaquicha é milhão, hein? Não. Eu pulei de volta pra quem ia cair a parada, mano. O que é aquelas paradas lá na frente que eu não entendi? Ah, é as lesmas. Caraca, cobra, velho. Que maneiro. Não. Passou uma anta, cara. Pelo amor de Deus. Meme de Naruto? Pode crer, mano. Caraca, que brisa é essa, irmão? Tem uma cobra carregando uma lesma e um sapo aqui, velho. Tá acontecendo. Ah, que da hora. Tá me zoando que o sapo tava surfando na lesma e tava surfando na cobra. Maravilhoso. E aí, Nick? Seja bem-vindo à live aí, irmão. Eu quase que não vi o Quick Time Event agora. Seja bem-vindo aí. Valeu demais pela presença. Gamaquicha! Nice. Arremessou os dois? Caraca, sensacional, irmão. Na moral. Esse jogo é bonito demais. Mesmo sendo de 2016, cara. Mesmo ele sendo de 2016, é muito bonito. Fazer um shuriken com... Com uma materasa é complicado, hein? Aí é pra destroçar, nego mesmo. Surfando aí uma cobra. Cadê o galegão? Vai rolar x1 de vocês dois? Vai ter x1. Se o Renan quiser jogar aí, o Nameless também. A gente cria uma sala e joga todo mundo. Todo mundo que quiser aí na live. Ah, que da hora, cara. A moral. Tô imaginando um sapo em cima de uma cobra. A Sakura felizona, velho. Caneiro demais. Ei, Gima! Monstro. Gima aí também é o monstro do Storm 4, mano. Monstrão. Tá dando umas bugadas no Stream Elements hoje, mano. Sei lá o que acontece. Dragão de Pau. Não para de mencionar o reverso. Eu vou fazer um tom do Dragão de Pau. Eu vou fazer um tom do Dragão de Pau. Certo, por aqui. Tão bastante missãozinha até, hein? Tão faltou destruir um dos braços. Ah, liberei a Hanabi do Delete. Tá bom, né? Mano, a Hanabi eu acho ela uma personagem bem legal também, cara. A moral. Tô com o episódio desbloqueado. Obito versus Kakashi. Aí sim. Aí eu achei top. Bom, de Obito versus Kakashi, então. Hoje o Stream Elements tá cheio das graças, hoje. P. Eu sempre ouvi falar que os Ninja Storm eram legais, tá ligado? Mas eu me arrependo de não ter jogado desde aquela época, irmão. É muito bom. Na moral. É, é isso mesmo. Amanhã o Guimão vai fazer o primeiro. Aí sim, hein? Então, rapaziada, já dá aquele follow no canal do Guimão aí. O Guimão é um parceiro meu. É ele que tá organizando comigo o torneio de Storm 4 aqui com a galera do canal. Então segue ele lá. O bicho é bravo também. Monstrão. Tamo junto. Não, você começou sim por causa do Kakashi e da Arin. Nem adianta ele meter o louco. Tá metendo o louco. Ó você lá, mano. Foi toda a Globo. Tô juntando money pra comprar Storm Legacy. Da hora, Raven. Pega uma promoçãozinha maneira. Melhor coisa que você faz. Eu devia ter pego o Storm Legacy, irmão. Mano, eu tô curtindo demais. Eu acabei de passar na parte que joga com o Gamatishi ali. O Kaski usa a Cobra. A Sakura usa a Lisma. Achei muito maneiro, mano. A história é muito boa. Conseguiram fazer uma gameplay bem legal. Eu achei que ia ser só as lutas, tá ligado? Faltou todo jogo de luta. Eu achei que ia ser só as lutas. Mas é bem maneiro, cara. Tem várias coisas diferenciadas. Acima tem a maior cara de marroquino. Caraca, como assim, mano? What the fuck? Daniel tava me dando uma surra lá no Shinobi Striker. Hoje eu fiquei umas quatro vezes em último. Nem sexto na partida, irmão. As quatro vezes. O cara me fez usar build com Rinnegan e escudo de papel. Como que ganha? Não dá, né, cara? Penso. Penso de ganhar, cara. Não vão preenchê-lo, irmão. Não vão preenchê-lo, na moral. Bora, bora jogar a Sing, mano. Tá no exame Chunin lá. Tá bem fácil de pegar S1 nessa daí, velho. Na moral. Bem facinho. Eu consegui a Kunai do Asuma lá. Consegui pegar no pergaminho esotérico. Graças a Deus. Deus é justo. Aí sim, hein, Samuel. Bateu os a prova, mano. O cara do Kakashi ficou muito top nessa parte, né, velho? Traladão, cheio de ódio. Tá facinho, mano. Essa aqui eu acho que é a mais fácil desde as últimas aí pra subir pra S1. É pouca pontuação. Ó, o Kaká cheio de ódio, hein. Eu gosto tanto do Obito criança, cara. Acho que o personagem dele criança é muito maneiro. Ele é quase um Naruto criança, né? O Obito tá de rir, negão. Só vamos, brother. Só vamos. Toma aí, irmão. Eita, que da hora, mano. Muito louco. Muito louco a batalha mudar deles pro passado, igual fez no anime, cara. Muito top. Ah, morreu. Ai, Kiri. Eu acho bem legal essa transição que eles fizeram, mano. Nossa, voltou bem na hora que eu usei o Haikiri, cara. É muito louco o especial do Kakashi, velho. Na moral. Ai, Kiri. Ai, quase. Ai. Tô sem substituição já. Ai, fomei. Ele decidiu jogar depois que tá quase morrendo? Morre. Acerte o ataque de Injustice três vezes. Pelo menos acaba desse jeito. Esse jogo é muito lindo, cara. Na moral. Eu queria que o online desse jogo fosse melhor. Na moral. Porque eu tô apaixonado por esse jogo. Pegar mais uma aguinha aqui. Já tô ficando cheio de fome. Morreu, não? Toma, Kunai. Toma, Kunai. Quer mais Kunai? Então toma, Kunai. He he. Rapaziada que tem o Storm 4 aí, como eu falei. Anda lá no Discord. A gente vai organizar um torneiozinho com a galera que assiste aí. Fazer uma narração e um comentário bem maneiro. Uma zoeirinha maneira. E tu tá cheio de ódio mesmo, hein? E tu jogar os outros Storm, mano. Vou esperar sair uma promoção maneira. Talvez eu pegue mais pra frente. Um, dois e quatro é o top. Maneiro. Quem sabe eu não jogo tudo em live aqui, rapaziada. A Dara voltou à vida. É muito top o que o Madara faz com o Obito, velho. Pra ele aprender a largar de ser bobo. 8% já, Samuel? Caraca, irmão. A história do 2 é muito boa. Até tem a luta do Sasuke e Tati. Cara, vai ser muito legal de jogar eles. Eu quero jogar todos, na real. Seja bem-vindo de volta aí, Hero Gustavo. Valeu demais por estar presente, irmão. Então tá. Tato matou o Obito, cara. Tá meio surdo, meu. Tato, nem tinha visto que era o Obito, cara. Só agora ele percebeu. É muito top essa parte. Aí sim, Nish King. Da hora, mano. Legal demais ter você aqui comigo. Tato matou. E aí É muito bom.